Oi gente, sejam bem-vindos ao Q-Ops, eu sou Rafael Lima e no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho sobre o VI, que é o VI, que é um editor básico do Ionix. Então o Mac vem com a versão um pouco mais avançada, que ele tem várias funções extras, como Syntax Highlight. Algumas pessoas programam nele, mas eu não vejo necessidade. Eu não programo, eu acho que a curva de aprendizagem dele é muito grande, ele é muito bom para quem já aprendeu, mas a curva de aprendizagem dele é gigante. Então não acho que faz sentido mediante milhões de opções de edição de código que a gente tem de graça. O IntelliJ é fantástico, o Visual Studio Code é fenomenal, tanto o Sublime e o Atom também são muito bons. Então não vejo muito sentido para isso. Mas um uso básico dele é muito importante. Então se você não se inscreveu, se inscreve para você poder receber os próximos vídeos. vídeos e vou postar também aqui os links para os vídeos anteriores, para que você possa ver toda essa evolução de que a gente vem falando. A gente já falou de Java e REST Assure, testes de API, a gente já falou de como configurar seu terminal, de ter todo seu terminal funcionando, de como ter o Git, a teoria do Git, como você usar o Git, como você ter uma conta e a configuração do seu computador no GitHub. Enfim, tem muita coisa que eu já falei. E agora a gente tem entrado no universo de Unix e eu já falei de vários comandos básicos, como você configurar seu perfil. Então eu vou postar aqui todos esses links, para que você possa ver esses outros vídeos. Então vamos lá, vamos ver essa questão do VI. Então a gente vai editar um arquivo aqui que a gente tem, que é o bash-rc. Então eu tenho aqui bash-rc e esse arquivo que a gente vem usando nos últimos vídeos. Então eu entrei no vii, eu dei o vii e o comando para ele. Se eu saio daqui do vii e eu faço o man vii, ele vai mostrar que o mac já vem com o vim, que é um editor um pouco melhor do que o vii. Mas enfim, o Unix vai ter o vii. Então você vê que eu não tenho acesso ao mouse e não mexe no cursor. O que mexe no cursor é as setas do teclado. Então as setas do teclado é o que mexem no meu cursor. Então eu preciso usar o teclado. Para escrever no vii eu uso a tecla I de inserir, de insert. Você vê que aqui embaixo já apareceu o insert. E agora o meu teclado eu posso escrever, eu posso escrever qualquer coisa nesse teclado, nessa edição. Eu aperto ESC para sair do modo de inserção. E agora quando eu uso as letras, as letras, as teclas, elas fazem outras coisas. Elas fazem comandos especiais. Então é esses comandos que a gente vai ver. Então eu vou editar alguma coisa. Eu vou criar esse alias aqui. E vou criar um outro alias. Vou chamar de edit profile e vou dizer que é um vii do meu home bash rc. Eu tenho que salvar esse arquivo agora. Cmd C não funciona, ctrl C não funciona, ctrl S não funciona. Então quando eu uso dois pontos e para eu usar a tecla dois pontos eu tenho que apertar shift, que se não ele vai para o ponto e vírgula, ele aparece ali embaixo os dois pontos e aí ele permite que eu escreva algumas coisas extras. Tá? Então eu posso tentar sair do arquivo que é Q de quit e ele vai dizer, ó, você editou alguma coisa. Então se você quer realmente sair, você tem que usar o Q e adicione a exclamação. Então se eu faço dois pontos, Q e exclamação, ele vai sair do arquivo sem salvar. Eu vou voltar aqui e o que a gente fez, o elias não está aqui. Certo? Eu posso editar qualquer coisa, inserir qualquer coisa, eu saio e agora eu vou salvar. Para salvar é dois pontos W, de write. E aí você viu que ele diz que foi escrito. Eu vou sair do arquivo, agora eu posso sair com o Q, que o Q ele já foi editado, já foi salvo, então ele permite que eu saia. Quando eu volto, inserir qualquer coisa está lá. Certo? Eu posso agora tirar e se inserir qualquer coisa e aí para deletar o inserir eu posso usar o insert e a tecla delete. Tem outras formas, mas essa é a forma mais simples. E agora eu quero sair e salvar. Eu não quero salvar e sair. Eu quero fazer isso num comando só, então eu posso fazer W e Q. Ele salva e ele sai. Eu vou voltar agora para o arquivo e agora só está com qualquer coisa. Eu vou agora tirar e deixar só o coisa. Em vez de usar o W e Q, eu vou usar o X, que é um atalho para o W e Q. Quando eu volto, ele só dá coisa. Então, basicamente é isso. Você editou, salvou, saiu. Tem uma tecla U, caso de desfazer, que é o undo. Então, eu posso apertar a tecla U. Eu não tenho nada aqui, então vamos fazer uma edição aqui. Editar qualquer coisa. A tecla U vai desfazer o que eu fiz. Perfeito. Então, eu posso deletar alguma coisa sem querer aqui. Deleter isso, deleter isso, deleter isso. E aí eu saio do modo de inserção e aperto a tecla U. E a tecla U vai ter um valor de undo. Tá bom? Então, perfeito. Eu posso recortar. Então, eu quero tirar esse coisa e colocar em outro canto. Então, em vez de eu usar o mouse e copiar e colar, eu poderia copiar e colar, editar, entrar no modo de inserção e colar algo aqui. Ele copiou o insert. Mas eu posso usar o próprio VI para isso. Então, se eu uso a tecla DD, duas vezes a tecla D, eu aperto duas vezes a tecla D, ele vai recortar esse conteúdo e vai colocar no cache do VI. Se eu tentar inserir, ele inseriu o insert. Então, se eu navego lá para baixo e agora eu aperto a tecla P de paste, que é colar, ele coloca o coisa. Todos esses atalhos eu vou deixar escrito para vocês. Não precisa decorar tudo isso, não. Então, eu tenho aqui a tecla coisa. Tá bom? Então, eu tenho aqui o coisa que foi o que eu coloquei. Então, ele permite que eu recorte. Então, se eu pego toda essa linha, eu posso apertar DD, navegar aqui, apertar o P e ele colocou a linha ali. Eu posso fazer o U de undo. Eu vou deletar isso aqui. E agora eu vou escrever aquele atalho que a gente escreveu. Então, em vez de recortar, eu não quero recortar, eu quero copiar. Então, eu uso a tecla Y. Então, eu aperto duas vezes Y. E aí, boto o custo onde eu quero colar. Aperto P para colar, de paste. E ele colocou aqui a linha. Então, eu quero editar aqui para VI Profile. Em vez de cat, é VI. E eu vou remover essa linha aqui. Eu vou sair do arquivo, 2.x. Eu vou recarregar o meu Bash Profile. A gente já tem um atalho para isso, que é o Resource. Ele não entendeu a letra coisa, mas ele carregou o Profile. Então, eu posso fazer VI Profile. E ele editou aqui o Profile. Beleza? Eu tenho um outro atalho aqui, que é para ir para o início e final do arquivo. Quando eu estou em um arquivo grande, é muito importante, porque eu vou para o início e para o final do arquivo. Eu não quero ter que segurar a seta para baixo ou a seta para cima. Então, eu posso apertar a tecla Shift G. O cursor vai lá para baixo. Você vê que o cursor está ali em coisa. E eu posso apertar G, G, 2x G. E ele vai lá para cima. Então, Shift G vai lá para baixo. E G vai lá para cima. Então, eu já vou mostrar um arquivo maior para vocês verem. Beleza? E aí, agora, eu posso pesquisar no arquivo. Então, eu posso... Deixa eu inserir QAOPS, QAOPS, QAOPS e aqui embaixo, QAOPS. Então, eu entrei no arquivo, eu quero pesquisar. Eu não posso estar no modo de inserção. Eu boto a tecla barra. A barra ali embaixo, está vendo? E eu pesquiso... Eu digito o que eu quero pesquisar. Eu quero pesquisar por QAOPS. Eu aperto o Enter. Ele achou ali QAOPS. Você vê que o cursor está aqui em QAOPS. Para eu achar o próximo, eu aperto a tecla N de Next, que é o próximo. Ele achou QAOPS. Ele achou QAOPS, QAOPS, QAOPS e QAOPS. A partir daqui, se eu tentar, ele vai dizer que já chegou no final. E aí, ele volta lá para o início. Eu posso voltar. Vamos dizer que, eita, quero ver... Quero voltar e, em vez dele achar o próximo, ele achar o anterior. Então, eu aperto Shift Next. Então, ele volta. Está vendo aqui o cursor? No Next, o cursor vai para frente. E no Shift Next, o Shift N, o cursor vai para trás. Está bom? Então, é como eu posso pesquisar dentro de um arquivo. E aí, agora, por fim, deixa eu deletar tudo isso, porque senão o arquivo vai ficar dando erro. Eu vou sair. Eu vou sair daqui. E eu vou entrar no meu profile. No meu profile da minha configuração da minha máquina. A gente tem usado o Bash. Mas na minha máquina, eu uso o ZSH. Você vê aqui que na minha máquina, eu uso o ZSH. E aí, eu tenho o ZSHRC, que é o arquivo do ZSH. Então, no meu home, tem o arquivo ZSHRC. Não History, eu quero o ZSHRC. Você vê que ele é um arquivo bem maior. Tem muita coisa aqui. Eu não quero ficar tendo que navegar para ir para o início e fim do arquivo. Então, Shift G vai lá para o final. GG vai para o início. Então, eu deixei lá para o final e eu mostro uma coisa aqui para vocês. Lembra que no vídeo passado, eu mostrei como você faz o arquivo BashRC carregar um outro arquivo. E é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou fazendo esse arquivo ZSHRC, que é usado para um monte de configuração. Eu uso uma biblioteca, um framework. E esse é o arquivo dele. Mas eu tenho minhas próprias configurações. Eu não quero misturar o do framework com as minhas. Eu quero que ele seja separado. Fica muito mais fácil de eu mexer, enfim. Então, eu crio esse arquivo aqui, ZSHProfile Custom. E aí, no ZSHRC, eu dei um source para ele. Então, eu tenho esse arquivo pessoal do ZSHProfile, que eu mando fazer o source. Então, é exatamente como eu uso, o que eu venho mostrando para vocês. Bom, então, era basicamente isso que eu queria mostrar. Se você gostou, dá um thumbs up. Se inscreve para você receber notificação dos próximos vídeos. No próximo vídeo, a gente vai estar falando de coisas mais avançadas do Shell. Então, espero vê-las no próximo vídeo. E muito obrigado por ter assistido. Até agora. E aí E aí E aí